Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Filipe Gareth E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem? Espero que vocês estejam bem também Tempinho aí sem vídeo, né? Mas é isso, né? Aparentemente temos um amigo aqui apressado Corolinha aí tá passando tanto... Eita porra! O bicho tá todo fodido Rapaz, o cara tá pisando no fundo mesmo e não tem Não tem faixa dubla, não tem nada Faixa contínua, o bagulho dele é ir embora Vamos dar uma pisada atrás dele aí, ver o que é que dá Cadê uma acelerada ali? A gente sabe, né? O Jetta some, mas... A gente gosta é da... Tem que ter detenimento Tem muito o que fazer, infelizmente eu não acho muito carro que Bada de frente com o Jetta aqui na minha região, então As coisas que aparecem a gente tem que gravar o maluco e a foi embora, ó Vou tentar passar aqui agora Ó o Jetta é lá embaixo, ó Esse saltinho aqui, salchinho Passar dele igual uma bala, galera Pra ele sentir como é o negócio aqui Aí o carro já tá todo destruído E ali ele vai em mais de 200 Eu já tô em 230 aqui Ó o jeito, ó Não passei tão rápido dele, ó Vocês vão ver como ele vai endoidar aqui atrás, né? Escutaram o barulhão do freio? Aí tem um bagulho ali no porta-treco Tá fazendo zoada da peste, não sei o que é Acho que é remédio Aqui é Aí, ó Aí, patrão Bota pra andar esse corolão Olha o jeito que tá trazendo o corolão, viu Dá uma foto aqui, mano Matamos Oi, tio Como é que o cara anda com um carro desse jeito, velho? Deixa eu ver Deixa eu mudar aqui, velho Vou botar a velocidade maior aqui pra vocês, velho Trabalho da porra Ó, o que eu tenho raiva é isso, galera Os caras começam a querer correr e tal Passa 200, tarará Aí quando eu dou uma arrancada com o sumo dos caras Pronto Acabou Ninguém quer ir mais Não sei se vocês conseguem ver que eu tô gravando Ou desiste mesmo Eles somem Acabou os caras Todos, 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 todos são assim Todos Deu uma acelerada Sumiu Que esse cara um quilômetro pra trás Acabou Não quer mais brincar Não sei se sabe por que É feio que não tem jeito mesmo Porque ele Onde dá pra ele passar, ele passa Tá nem aí não Começa a repassar de novo Já tá muito apelão, velho Subindo, galera Subidão Olha o jeito Subidão Subidão mesmo Agora sim Na minha humilde opinião Esse carro merecia Freios melhores Até que ele melhorou Realmente No 2022 Veio uma Uma atualização aí Na questão de freios Ele aumentou o diâmetro do Do disco Então agora é um disco maior E realmente precisa Esse carro aqui já tá com Bastilhas de freio de cerâmica Da Brembo Mas mesmo assim Eu sinto falta de freio É incompatível O tanto que Pode ser que alguém Não concorde comigo Mas pra mim É incompatível O tanto que ele acelera Pro tanto Olha lá Ele aqui atrás de novo O tanto que ele acelera Pro tanto que Ele freia Porque às vezes Você tá ali A 240 Precisa dar pé Não para rápido não Vou logo dizendo pra vocês Demora Começa esse E aí vai perdendo Eficiência Às vezes eu prefiro Soltar um pouco E dar um pisão Mais forte de uma vez Do que deixar ele ficar Esse Ele perde muita eficiência Nesse negócio De ficar nessa barulheira E o freio não tá O disco não tá empenado Não tá nada E o disco tá novo também Não tá velho não Tá aí nem quase rebarba Muito pouquinho mesmo É isso aí A galera fica reclamando Aí Felipe Por que tu bata O velocímetro tão pequeno Galera O velocímetro tá pequeno Olha o analógico Gigantão Agora aqui tem Todas as informações Pra mim Tem o consumo Tem a marcha que tá Tem a autonomia Tem a velocidade Tem o mapa Tem RPM Tem velocidade No Analógico Analógico Então Aí eu boto aqui A velocidade aqui Grandão no meio Mas aí vai ficar Três velocidades Aqui Aqui e lá Aí não faz sentido Pra mim O gatão tá colado Aqui Dá mais um pisão aí Você vê que ele vai ficar Nesse chove Não mora Não Vamos embora Aí eu tava doentão Velho Peguei uma Uma gripe Fudida Nem fui trabalhar Sexta-feira Hoje no caso É segunda-feira de manhã Nossa Eu tava muito ruim Muito ruim mesmo Eu tô melhorzinho Hoje Tá muito fodido O carro Parece que ele deu ré Num poste Velho Que porra é essa Bem no centro Do louco da Toyota Ó Ó Ó Ó Ó É Tô fazendo cagada Olha Essa lá é pesada Puta merda Estou mais a gravar mais Na época do Que eu tinha que pegar o 12 12 normal Agora essa porra aqui Deixa eu mostrar Essa porra aqui do iPhone 14 Pro Max Caralho, o bagulho parece que dobra o peso Já vê uma retomada Quando nas retomadas É doido Nas retomadas ele pisa com tudo Sem pena mesmo Vai passar Tem um cara de uma moto ali Não vale a pena não Vou ficar em cima dele pra precisar frear de uma vez Tem coisas que não vale a pena fazer Olha o louco 3zinho aí Ah se fosse aquele A3 que a gente achou naquela outra vez Tá com a Aerozinho parecido com o meu Tá meio bonitinho esse aí Lindão Esse aí é um 2017 Muito provavelmente Só pelo sistema aí de lanterna traseira Não tem aquele LED Não tem aquele LEDzão bonito Que vinha nos importados Porra foi essa Meu irmão Acaba da A3 Tá com a buzina O cara do Corolla Passou lá na curva Lá embaixo Já já A gente já alcança É um 2017 mesmo O cara do Corolla Tá corvando aqui louco O raio dela é grande Ela fica com o peso da peste A direção nessa velocidade O cara tá só com a mão É uma bosta Fica muito pesada a direção dele Em alta velocidade É bom porque assim na reta Você só Trisca e segura Agora na curva Fica pesadão Pra fazer a curva É um malucar Lá em cima Só passar dele E a gente encerra o vídeo Vai longe A gente já 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 Vamos lá. Ó, tipo agora, nessa situação, ó. Tô pisando tudo, ó. Vocês viram o tempinho que demorou pra parar, né? É, tudo, tudo não tava não, mas tava pisando forte na frente. Então, nessa situação, ó, tem que ir atrás. Fumé engana, ó. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, ela é ficando muito. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Não tem muita graça, não tem muito o que fazer. E é isso. O Jess no up era bacana, hein? No upzinho ia dar uma briga boa. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, se inscreve no canal. Até a próxima aí. Foi, valeu.